Audácios 360. Multissoluções e multiconectado. Improve your design. Olá, eu sou a Célia Ávila, sou designer de moda, sou autora do blog celiavila.com e do canal Célia Ávila no YouTube, onde eu compartilho semanalmente tutoriais de modelagem e de costura. E estou aqui no canal Audácios para mais uma vez compartilhar com vocês as minhas experiências ao usar o sistema Audácios 360. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um croquis de moda no Audácios Ideia. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostarem, já cliquem aí no gostei e se inscrevam aqui no canal Audácios. E também nos acompanhem nas nossas redes sociais. No final desse vídeo, vai aparecer para vocês as redes sociais da Audácios e as minhas redes sociais. Vamos lá agora, então, fazer esse croquis de moda no Audácios Ideia? Bom, pessoal, o croquis a gente faz aqui no ambiente do Audácios Ideia. Já estou com ele aqui aberto. Eu venho aqui em arquivo, novo, novo documento. Tem aqui, né, o documento limpo para a gente começar o desenho. Só que eu preciso definir o tamanho do papel. Eu venho aqui em início, tamanho, ó, páginas pré-definidas. Eu vou escolher o A4. Se eu quiser um tamanho que não tem aqui, seja personalizado, é só colocar aqui o tamanho que eu quero. Nessa lateral esquerda, eu tenho as ferramentas para desenho que eu vou utilizar. Essa primeira ferramenta aqui, ela é de formas. A gente faz nela desenho em retas e curvas. Com o botão scroll look do mouse, a gente vai poder criar curvas. Essa aqui, a gente vai fazer desenhos à mão livre, formas espelhadas. Se quiser desenhar um retângulo, um quadrado, círculos, elipse. Essa ferramenta aqui, ela é muito bacana porque a gente vai usar formas personalizadas. Botão, laços, fivelas de cintos, tudo já tem gravado aqui, já vai adiantar o desenho. Então, se a gente quiser criar e salvar também essas, as nossas próprias criações, também a gente pode. O manequim, a gente vai pegar aqui. Se quiser criar um texto, é, anotações livres. Se quiser colocar uma imagem de uma estampa, né, dentro do desenho também a gente pode. É, inserir aqui, ó, medidas horizontais, verticais, medidas livres. Isso tudo nessas ferramentas aqui a gente vai usar. Então, pra fazer o croquis, eu começo aqui pegando o meu manequim. Eu tenho ele de frente, de costas, de perfil. Vou usar o de frente, clico em inserir. E vou usar o de costas também, clico em inserir. Cabelinho, escolho qual que eu quero. E o rostinho também. Só clicar em inserir, fecho aqui nesse X. Eu já tenho aqui o meu manequim. Se eu achar que ele tá muito grande, seleciono ele e coloco no tamanho que eu quero. Eu vou começar o desenho pela parte das costas. E as costas, como ela tem os dois lados iguais, eu vou usar formas espelhadas. Ela vem com essa linha guia. A gente vai colocá-la bem no meio aqui do manequim. Clica com o botão esquerdo e puxa o mouse com os botões liberados. Só arrastar o mouse. Com o scroll look, olha, a gente vai, ó, fazendo formas arredondadas. Pra cima, pra baixo. Vendo? Só usar o scroll look que a gente faz isso. Já direto, já vai desenhando e dando as formas arredondadas. Clico aqui. Se eu quiser aqui, olha, eu posso criar um pontinho aqui, dou uma arredondada com o scroll look. Clico. Aí termino aqui até o comprimento que eu quero. Eu vou vir puxando com uma reta. Olha, aparece essa seta. Clico, ele fecha o desenho. Clico com o botão direito e libero a ferramenta. Olha, ele tá pintado aqui. Eu posso alterar clicando aqui, ó, com a cor. Ou se eu quiser fazer todo o desenho sem nenhuma cor, eu clico aqui. Tiro a cor, vou desenhando, né? Ela ficou retinha. Como esse croquis, a gente vai ter que fazer uma melhorada, dar uma melhorada nele, ó. Clico em cima da linha. Se eu quiser criar pontinhos aqui pra fazer um volume aqui na barra da saia, eu clico duas vezes em cima da linha. Como esse desenho, ele é assimétrico, apareceu ao mesmo tempo aqui e aqui. Clico em cima da linha novamente e arrasto. Olha, ele já vai podendo criar aqui o volume na barra da saia. É só ir clicando em cima da linha. Ó, clica nessa bolinha, nessa setinha, nessa linha aqui com bolinha, né? E vou dando o formato que eu quero pro meu desenho. Com essa ferramenta forma aqui, eu já venho, traço uma linha reta pra cá. Ó, traço uma linha reta pra cá. Se essa for ter pence, né? Posso fazer com ela o meu cos. Aí, tá selecionado, eu clico. Eu arrasto o mouse. Vou clicando, olha. Se eu quiser um pontinho aqui no meio, eu clico, clico e clico e libero com o botão direito. Sempre liberando com o botão direito. Clico aqui novamente, devolvendo a ferramenta. Aí, eu clico primeiro em cima da linha. Depois, eu clico de novo e puxo pra baixo, olha. Pra poder ir arredondando, dando o formato que eu quero pra esse meu cos. Eu posso puxar aqui uma linha guia, pra ver se os dois lados estão, né? Na mesma altura. Se não tiver, olha, como aqui não está, eu clico e vou arrastando. E aqui, eu vou usando a ferramenta as formas pra dar aqui, olha. Eu clico aqui, já venho com o scroll look, pra lá ou pra cá, pra um lado, pra cima e pra baixo. Tá vendo? Ele vai fazendo a forma arredondada. Se eu quiser criar uma sombra aqui, eu pego essa ferramenta de novo. Aí, eu desenho aqui, olha. Desenho, desenho. Aí, eu fecho, tem que fechar, senão ela não vai pintar. Olha, se eu clicar aqui, ó, nesse cinza, seleciono ela. Se eu clicar aqui nesse cinza, olha, ela pintou. Aí, eu clico com o botão direito, toda ela fica na mesma cor. Aí, é só ir clicando em cima da linha e ir acertando. Aí, é de acordo com a habilidade de desenho também da gente, né? Agora, eu vou fazer o preenchimento aqui da cor. Clico em que era ela branquinha. Bom, a parte das costas eu fiz usando a ferramenta formas espelhadas. Agora, a parte da frente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui a parte das costas. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Clico aqui, ali, nesse quadradinho aqui do meio, arrasto ela pra cá. E com a parte das costas selecionada, eu clico em Shift, Page Down, pra jogá-lo pra trás. A parte da frente, como terá abutuamento, eu vou usar a ferramenta formas. Aí, eu venho aqui, clico bem no meio, traço a linha reta, encontro aqui na lateral. Olha, por enquanto, eu tô fazendo retas. Aqui, eu já posso vir direto com o scroll look e fecho aqui, olha. Ela pintou, quer dizer que ela fechou, tá? Se você terminar aqui e ela não colorir, quer dizer que ela não fechou. Aí, você tem que vir e fazer de novo pra fechar. Aqui, como ficou bem reta, a gente quer dar aquelas voltas, né, pra dar o volume na peça. Clico duas vezes aqui, eu quero um pontinho aqui, clico duas vezes também. Clico em cima da linha e começo a fazer as formas. Bom, agora eu vou pegar e vou traçar uma reta aqui pra fazer o transpasso do botão. Faço o costas com a ferramenta forma. E o bolso, eu venho aqui, é só traçar aqui essa linha na forma também, uma linha reta. Eu tenho desenhado aqui o meu bolso. O outro lado, a gente não precisa desenhar ele de novo. Seleciona aqui esse lado que já tá pronto, dá Ctrl C, Ctrl V. E clica nesse pontinho ali, olha, e é só jogar ele pro lado de cá. E vem acertando, agora é só pegar aqui, clicar em cima dos pontos e vim acertando, tá? Aí, seleciono novamente esse lado aqui, vou dar um Shift PGA pra ele vir pra cima. Nessa ferramenta formas personalizadas, eu clico nela e vou escolher aqui o botão. Olha, eu já tenho botões, eu tenho laços, tudo prontinho. É só clicar e clicar em inserir. Fecho aqui essa janelinha e vou clicar onde eu quero colocar o botão. Se eu quero virado pra cá, eu pego aqui, olha, e giro ele. Com o botão direito sobre a cor, eu mudo a cor do contorno. Posiciono ele onde eu quero. Agora é só dar Ctrl C e Ctrl V na quantidade de botões que a gente vai usar na peça. Pra fazer a prega, eu vou clicar aqui em forma. Clico aqui, venho arrastando. Do lado de cá também. Uma ferramenta bem bacana que o Audaces Ideas tem também, é essa de inserir imagem. A gente pode escolher uma imagem que a gente quiser pra criar uma estampa aqui. Então, é só clicar na imagem, abrir, ela já vem aqui, olha. Aí, eu pego e coloco ela mais ou menos aqui do tamanho do desenho. Venho nessa abinha de aplicação e clico aqui em corrida. Olha, eu vou clicar aqui, ela vai inserir. Cada parte que eu fiz, ó, cada objeto, eu tenho que clicar dentro, tá? Vou clicando e ela vai inserindo, olha, automaticamente, olha aqui. Então, se eu quiser essa peça estampada, é só inserir aqui a imagem que eu quiser. E assim, é bem interessante, né? Porque a gente pode já fazer uma pré-visualização de como vai ficar a peça com a estampa que a gente pretende usar. É isso aí, gente. Hoje, nesse vídeo, eu queria mostrar pra vocês, são algumas ferramentas que nos possibilitam, né? Criar os croquis aqui dentro do Audaces Ideas. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fazer o desenho técnico. Agora, desenho, né, gente? Vai dar habilidade de cada um. O sistema, ele te dá a condição de criar desenhos maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa ferramenta, gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais de vocês. Sigam a Audaces nas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais. No final desse vídeo, agora, vai aparecer pra vocês todas as nossas redes sociais. E não deixem de se inscrever aqui no canal Audaces e ativar as notificações, né? Pra não perder todos os vídeos maravilhosos que são publicados aqui nesse canal. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, então.